A verdade tá de volta e digota não vai conter Pico se a bala é uma bala pra quem se cala bater Não vim aqui dizer o que a massa deseja ouvir Vim pra fazer império de pela saco cair Ver o zato fugir e abandonar o navio Cansei de festa lotada pra ouvir rap vazio Meu desafio não é competição de MC É lutar a cada dia pra ver minhas filhas sorrir Nascer de demolir tanta rima repetida Tu conta muita história pra quem tem tão pouca vida Sempre a mesma ideia que só você que sofreu Lutei muito pelo rap pra tu dizer que ele é teu Aí fudeu Os clone no microfone é foda No palco manda mentiros, tudo pira e vira moda Uns cantam por amor, outros só pra fazer nome Preto é botar moleque pra fazer papel de homem Inevitável trava guerra nessa terra de ateus Pra calar o falso profeta que pensa que virou Deus Não durmo num barulho do bagulho eu também sei Menino tu não é do morro e nunca vai virar rei Cuidado com o que escreve, deve ter mais cautela Grita que é da rua, no pé será favela Passa com martela, atropela os pela que ramela na cena Teu cachê é pesado, mas teu rap é peso pena A rua é quem eu vou mostrar Se é combate não vou recusar Só pra falar que é nóis que tá Tchau